O curso de arborização urbana vai ocorrer no Centro de Ciências Florestais e da Madeira, o Cifloma, no campus botânico da UFPR. O objetivo é a capacitação dos profissionais que atuam na área de arborização. O curso é destinado aos profissionais que trabalham nas prefeituras, arquitetos, profissionais que trabalham com arborização urbana e também, para quem tiver interesse, ele é um curso aberto, uma linguagem muito clara. A Fundação de Pesquisa tem vários trabalhos com os municípios do estado do Paraná e isso a gente expõe dentro do curso com ênfase nas aulas práticas. Os alunos que se inscreverem aprenderão sobre os principais conceitos da arborização urbana. Conhecimentos sobre árvores de risco e suas causas e diagnósticos, arquitetura das copas e porte das árvores fazem parte da emenda do curso. Essa copa de árvore, especificamente, está completamente infestada de erva de passarinho. O que acontece? Em dias de chuva, o peso dessa árvore triplica. A quantidade de peso é tão grande que o risco de queda é bastante grande. Toda árvore tem a sua copa, a sua arquitetura. Então, isso é muito importante, na hora de fazer o manejo, na hora de podar uma árvore. Árvores que estão no espaço urbano podem ser comprometidas por diversos fatores, como chuvas, ventanias, parasitas, obras nas calçadas e acidentes. Quando as árvores estão em situação de risco, é essencial que sejam executadas ações preventivas para que elas não causem estragos. O curso mostra com ênfase nessa parte aí, que é muito importante, visto que a gente tem, todo ano, inúmeras árvores caindo. São Paulo, então, nossa, muitas árvores mesmo, em um só dia, praticamente 600 árvores caindo dentro de São Paulo. Aqui em Curitiba também. E causam transtornos, corte de energia e tudo mais. E causam transtornos, corte de energia e tudo mais.